Boa noite a todos, prazer estar aqui novamente com vocês. Essa aqui é a primeira palestra do ano que a gente vai fazer aqui no Clube da Polícia Central e tal. Pra quem não sabe, pra quem tá aqui é a primeira vez, provavelmente a gente rindo, né, todas as quintas-feiras aqui nesse local. A primeira quinta-feira de cada vez a gente faz uma palestra aberta pra comunidade. Hoje tá caindo o mundo lá do outro lado da cidade, então, né, e muita chuva, tá. E, né, hoje a gente vai marcar um tema que eu acho que tá mexendo com todo mundo na sociedade. Questão dos vícios, né, compulsão, da ansiedade, né, da dependência química. E é um problema grave que a gente tem nessa cidade hoje, que vem afetando muitas famílias, que vem nos afetando direto e diretamente. E fala que hoje, só nós é uma curiosidade aqui, quem tem a família com problema com droga, com mal, com vida. Eu não tava falando. Eu já tive mais graças a ver buscar. Não, não, não. Então, a mãe é da pessoa, então. Ah, então... E a sobrinha? Não, mas até que assim, todas as famílias a gente encontra hoje, não tem um termo de errado, não tem um tipo de vício. Se a gente for colocar dentro dessa temática das comparações, né, jogos eletrônicos, gastar como possível aquela pessoa que não consegue juntar de medo, ela gasta muito mais do que ela não lê. E a gente vai percebendo que a complicação lá vai ser, ela vai se expandindo, vai crescendo, vai aumentando. Porque na sociedade hoje, infelizmente, nós estamos lidando com uma realidade muito complicada, quando é um tema, ele cai na questão da dependência química. E as dependências em geral, não só o uso de substâncias, vai ensinar a toda a falta de vício. A gente fala muito, né, através dos nossos estudos, que a pessoa que tá viciada, ela quebra o primeiro mandamento que existe, igual ao primeiro mandamento. Deixa eu falar mais alto. Trabalha a Deus sobre todas as coisas. Trabalha a Deus sobre todas as coisas. Como é que é o primeiro mandamento? Trabalha a Deus sobre todas as coisas. Exato. O que a pessoa que tá viciada, ela faz? Ela ama o vício dela sobre todas as coisas. Isso é um problema que é típico, isso é um problema que vem de uma força titânica, de dentro do próprio indivíduo. Ele não consegue falar não. E é uma força insagrada, é uma força de abasaladora. Falam demais isso, as pessoas às vezes não conseguem entender isso. Vício, é um problema de espiritualidade, não no sentido de, ah, quer dizer que você vai rezar ou melhorar, não é isso. Não é um problema de nótula, é um problema de ausência de sentido de vida. Hoje em dia não faz muito isso. A maior parte das pessoas que são iniciadas, que eu conheci nessa vida, vários, né, a gente que tá falando com saúde mental, no consultório, isso é uma realidade muito comum. O que que acaba acontecendo com uma pessoa com a construção da própria personalidade dela? Ela bate com um comportamento de novo, ela vai com uma questão de busca de satisfação, de desejo, o que que pode me dar prazer mais rápido, de uma forma mais tranquila, e vai se enterrando naquilo. Eu, raríssimas vezes na minha vida, eu conheci uma pessoa que fosse dependente de qualquer coisa, que ela fosse, eu era uma pessoa que tivesse, assim, uma ativa socialmente. Trabalhando muito, correndo muito. Existem casos assim, existem, mas é um e um milhão. A maior parte da nossa é fazer isso. Minha experiência com droga, quando eu sou na minha adolescência, principalmente quando eu fui entender o que que é na droga, né, infelizmente, eu na vida, eu sou traumatizado com relação a drogas, por vários fatores. Na minha adolescência, eu entrei 14, 15, conhecidos, amigos. Era um que bebi, batia de cara, só, só, o que é que eu tô falando, o que eu tô falando, o que eu tô falando, eu tô falando, 5, 6. Acidente de moto, tão jovem, 18, 19, 20 anos, né, e coisas assim, o que que era? Bebida, né, droga sintética, as pessoas iam exagerando, né, principalmente nos anos 90, era normal o exagero. Só que é tão interessante como a sociedade mudou, tá, porque o exagero dos anos 80, dos anos 90, não chega nem perto do exagero que nós estamos hoje em dia. Com crack, com a cocaína, com a pérdula. Porque as drogas que tinham na adolescência não deterioravam tanto a personalidade da pessoa que tava usando. Tá? E o que que a gente tem observado, né, nossa adolescência, né, sou músico, todo mundo sabe disso, meu artístico, a gente viu muita coisa na noite, principalmente, e o maior cenário, o maior choque que eu comecei a ter, quando eu fui fazer o meu primeiro processo de estágio no hospital psiquiátrico, lá em São Paulo. E era muito interessante você observar o outro lado que a sociedade quer esconder. O que vira, né, para uma pessoa que de repente ela se inteira, ela inventa umas drogas, né, ela acaba cruzando as substâncias. Você olha para um rapazinho jovem, 17, 18 anos, totalmente psicótico, por quê? Tinha explorado a cabeça dele com droga. No meio da música, tem vários casos assim que a gente viu, já casos dos cérebros, né, no bloco, no bloco, no bloco, né, resultantes. O que que aconteceu? Se cotizou. Por quê? Abusou. Não acendeu, né, foi aí, foi aí, foi aí, foi aí, chutou o balde. Tá? Tá? Intrapassou o metro, uma justa medida. Abusou. Olha o nome. Abuso. Tá? Infelizmente, ao longo de toda a minha vida, eu fui lhe dando alguns cenas, colega de faculdade, eu sou facente de carro na Serra de Santos. Fica parplégia. Aliás, esse é um cenário que não pertence à minha história de vida. Todos nós conhecemos esse tipo de história. Todos nós conhecemos esse tipo de história. Né? E o que que acontece? Entrando para a área de saúde, a gente começa a ver diretamente todas as consequências. O que que isso faz para a memória, para a consciência? As comunidades que estão acontecendo devido a outras doenças, que são paralelas que vão se instalando, a proporção do corpo deterioro, né? Uma coisa que mais me chama atenção é que, hoje, na sociedade, a gente tem um discurso duplo. Você tem um governo no primeiro que não faz nada, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, eu não vejo um trabalho forte de prevenção de tratamento de quem, hoje, tem problema com qualquer tipo de vício. Eu vejo um governo fingindo que está fazendo alguma coisa, uma política cínica, tá? Aquele discurso de campanha que eu vou fazer, não sei quantos centros de tratamento, que a gente vai mobilizar uma aula que está no hospital e, na hora, não vamos ver se não vê nada. Eu falo isso porque a gente, quando é uma instituição, nós recebemos pessoas, os pais desesperados, os pais desesperados falando, pelo amor de Deus, ajuda-me. Onde é que eu posso entregar meu filho? Onde é que a gente pode entregar? Isso é complicadíssimo. Bom, eu venho trabalhando na área de saúde mental há 21 anos, que eu estou atuando nisso, praticamente toda semana, não tenho trabalhado diretamente com os dependentes, porque o meu trabalho inicia depois que o dependente químico sai da interpretação. E, ao primeiro passo, quando a pessoa está muito viciada, eu recomendo a internação. Depois que sai da internação, a internação, a altura, mais ou menos, o 9 meses, a internação que presta, tá? Aí, eu começo meu trabalho com analista. Porque, antes, é muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa. É um doatório, um consultório. Tem alguns casos que consegue, para mim, mas também são muito poucos. Porque tem que ter desintoxicação, isso tem que ser feito em um local especializado. Você tem que tratar as probabilidades de como aconteceu, as outras doenças que acabam estamando. E outra, o dependente químico, ele é um profissional que trabalha com isso e que tem um risco de vida. Um direto, existe todo um processo aí, de insalubridade mesmo. Porque, em uma crise de abstinência, você pode ver qualquer coisa. Principalmente, com essas traumas pesadas que a gente tem que entrar. Você já viu alguma pessoa viciada em um crack em uma crise de abstinência? Tem vídeos que mostram isso e eu não vou no gozo. Às vezes, uma inflazinha, assim, de dez, é de dez, de dez, de dez, de dez, de quatro, uma vez, uma, cinco, lá. Se tem alguma força das como não. Então, você precisa de um tratamento especializado, né? E a questão das dependências, ela é interessante, porque, né? Eu falo que, assim, no âmbito da sociedade, a gente tem um governo que finge que está fazendo alguma coisa. Repito, na esfera federal, estadual e municipal. No âmbito, você tem uma turma aí na sociedade de inconsequentes. Pessoas que estão desinformadas, pessoas que estão fazendo uma apologia violentíssima. Vamos legalizar, vamos legalizar. A Inglaterra legalizou, o Banco legalizou, o Portugal legalizou. Só que, vem cá, o Brasil não tem estrutura de saúde, hoje, para lidar com a demanda que existe. O problema da independência aqui, no conjunto do Brasil, é, vamos legalizar, vamos. Só que, onde é que nós vamos colocar as pessoas que estão dando trabalho para a família, para o pai, para a mãe, para os vizinhos? O que a gente faz com essa galera para que isso virar a epidemia que já virou? E outra coisa, a droga no Brasil, praticamente, ela está legalizada. É, é a primeira que a gente falava isso, porque, hoje, um usuário, um policiado, ele não tem obrigação social mais ou menos. Então, na prática, a gente hoje observa, em torno de 10 milhões de pessoas aí, internadas em toda sorte de vício, e que estão aí, né? E um processo muito complicado social. E contar mais um pouquinho da história que eu vim fazendo ao longo desses anos com vocês. Trabalho muito difícil da minha vida, não foi esse que eu faço aqui com um grupo de apoição de metal, que era assim. Eu fui convidado pelo antigo secretário de segurança do estado de Goiás, o senhor Jonathan Silva, para montar um serviço de desintoxicação independente aqui dentro da penitenciária. O secretário e a equipe do secretário, Edson Tadashi, o doutor Edmundo Dias, me convidaram para coordenar, chefiar um serviço lá dentro, onde os próprios educandos que estavam dentro da penitenciária, eles estavam pedindo para ter tratamento. Olha o fato, que interessante. Os presos queriam tratamento para se livrar das drogas. Por quê? Qual era a justificativa que eles usavam na época? O que ele sabia? Se ele saísse da prisão viciável, ele ia acabar de novo furtando e, em vez de ele ficar livre, ele ia voltar para lá. Aí, a penitenciária, o sistema de segurança do estado, atendendo a indicação deles, montou um projeto que na época chamava Projeto Renancio. E eu era um dos que coordenava esse projeto lá dentro. Eu falo assim, para vocês, isso é um trabalho mais difícil de viver na minha vida. A gente ia, eu cheguei a 16 profissionais, metade era estagiário, metade era já psicólogo formado. Tinha herpes terapeuta, tinha herpes terapeuta ocupacional. E era um trabalho assim, era entrar literalmente no submundo. Sabe, era um trabalho pesado, estava difícil. Eu aceitei, na época, o convite que tinha vindo do governo do estado, para poder, na seguinte condição. Eu aceito e vejo que eu possa fazer pesquisa. Por quê? Eu, como profissional de saúde, no meu consultório, quem trabalha com psicologia sabe disso. O grande traficante, o grande usuário, ele não te procura um consultório. Ah, quando alguém aqui pedir ajuda, aquilo que eu dou... Não, esse tipo de gente não vai para o consultório, é realíssimo. Eu estava bem cansado, porque eu estava vendo muita gente discutindo muita coisa inova na sociedade. Eu falei, não, deixa eu ir, deixa eu ir. Entender o que é esse outro lado. O aparelho do estado é um aparelho do serviço que funcionou durante dois anos. E que foi desmontado, quando o auxílio de fortaleza assumiu o governo do estado. É um hábito, né? O governo do estado tem, toda vez que ele promete um contrato, que está funcionando e desmonta. Mas eu até agradeço também, porque eu já estava cansado, sabe? É um trabalho difícil, pesado, pesadíssimo. Quer dizer, de repente, está lá dentro tratando o povo, começar a tocar sirene e você fala, E aí, é rebelião? Nós vamos ficar morando aqui dentro agora uma semana, né? Você vê gente assassinada, praticamente um mundo por semana morrer ali dentro. É um trabalho pesado, não é brincadeira não. Penitenciário não quer não. Mas foi uma das maiores formas que eu tive na minha vida sobre droga. Tudo que eu queria aprender sobre droga, que é muito diferente de você querer discutir droga num contexto muito público, classe média alta, daquele rapazão revoltado que é um adolescente na sociedade e que sai por aí querendo defender a causa dos deuses, e de repente você descer no submundo e ver a consequência direta do que a droga faz. O discurso estruturado é outro. A coisa pega. É muito diferente do que você ver o chefe do tráfico na região centro-oeste falando com o campo. Como é que a coisa não funciona? A realidade é outra. Eu sei que a coisa documentada, essa experiência virou um bico depois, né? No clínico, inclusive a coisa que a gente já fez com o governo do Estado, foi publicado, está lá no livro de autor, chegou no sul do silêncio. Eu não me referi muito daí. Por quê? A gente fez uma pesquisa, como eu falei, eu chegava na equipe de 16 profissionais fazendo pesquisa, inclusive sobre questão de dependência química, querendo entender o que é esse universo que a gente está lidando com ele todos os dias. Uma das primeiras coisas que eu não digo, eu não falo no sentido de criminalizar, mas para mim hoje, a violência urbana está muito ligada a esse movimento hoje, do vício, das conclusões. Quando a gente abre um jornal e a gente começa a assistir um noticiário, quem está morrendo? A maior parte de quando a gente começa a se olhar, tá? São pessoas que estão ligadas ao tráfico, ou é o cara que é aqui no sul, ou é o usuário que está devendo ao traficante, o traficante malésia contra ele. Os noticiais, é só olhar os noticiais. O processo é muito intuitivo, muito claro. Eu falo que hoje, nesse cenário solto, principalmente após o avivamento do crack e da mérula, a nossa violência, ela tudo desdobrou. Isso não é Brasil. Isso é Brasil, é França, é Estados Unidos. Isso é o plano mundial. Onde o governo tem tratado mais, o processo de tratamento, né, abacado mais, a violência diminui. Como no Brasil não se trata, né, a violência social aumenta. E onde manda o governo querer maquiar, falar que não tem nada acontecendo, a gente sente a violência. É fúrgula. A maior parte dos frutos que vem acontecendo hoje na sociedade é para sustentar o quê? Vício. Nós mudamos a realidade social. As pessoas que estão fundando a maior parte, é para quê? Comprar o cocairinho, para comprar o crack. Bom, deixa eu falar para trás da idade. Eu sou, eu fui professor do projeto de escolação das drogas da Academia de Polícia Civil, durante três anos. Então, a minha história de vida foi muito legal. Porque além da minha prática clínica, de consultório, passei dois anos dentro da penitenciária, conversando, né, toda semana a gente estava conversando com o Cedro Cantos, a história de vida deles. E durante dez anos eu estava ligada à Polícia Civil, principalmente, através da doutora Cláudia Rocha, que é uma aposentura do outro período de tempo. E, da mesma forma, lidando com o tom do pessoal da corporação. O que que aconteceu comigo? Eu ouvi a mãe, o pai e o usuário do consultório. Eu ouvi o traficante na penitenciária e fui o policial do outro lado. Falei, pra volta, estou fechando o leque, né? Praticamente eu consegui um cenário bem amplo nessa questão de captação da realidade que está aí. O fato é a droga, ela é um problema de doença. É um problema de saúde, não é um problema de polícia. Ela passa a ser um problema de polícia, é uma porção que o indivíduo perde o controle sobre aquilo que ele é, e é a própria função sobre o subjetivo. O que que isso quer dizer? A pessoa já não vai mais ficar na dela mesma. Aí ela passa a furtar, a ser violenta, pra quê? Pra trabalhar em função de compensar aquilo que o vício funciona. Todo usuário é violenta? Não, pelo contrário. Tá? Porque aí a gente recarga um problema de personalidade. Agora, quando o usuário é violento, aí o negócio pega. Por quê? Por quê? Porque vários usuários aí que são tranquilos, que são gente boa, que faz mal pra ninguém, né? Não precisa roubar pra usar. Tá? Esse aí não vai oferecer poder nenhum pra sociedade. Agora, quando a pessoa tem uma tendência a ter uma empoderia de não prestar e ela passa pelo vício, ela não vai ter frio moral. É por isso que eu falo que um dos maiores problemas que a gente tem na realidade de hoje, ele tá associado, né, à questão da socialização primária. Que é o quê? Noção de ser errado, bem mal, positivo e negativo. Que estrutura de sociedade, educação básica. Tá? E é tão interessante que o fenômeno das drogas, principalmente, ele não tem classe social. É muito engraçado isso. Tá? Como qualquer outra doença. Ele tá na classe A, a classe I. Lá na penitenciária, com esse gente bilionária, os principais traficantes, tinha gente lá que movimentava por 10, 500 mil reais. E aí? A gente troca, chefe de tráfico, pra ele não vá me descovar. Quanto de entrar nesse movimento? O Escardinha, o Fernandinho Beira Mar. Estão presos. Só que são pessoas que têm uma fortuna. E aí? Então, tem gente que siga classe A, classe B, classe C, classe D, classe I. Hoje aqui no Estado de Nova, eles traficantes. Vocês sabem quem eles são? Vocês acham que aquele favelado que mora lá na periferia, não é? É um moleque que tá fazendo faculdade, classe média alta. E que usa o curso dele pra distribuir a faculdade. Isso é muito comum. Ah, às vezes tá no seu condomínio, tá no seu prédio. A gente acha que não. Poxa, tá longe, não acontece, né? A gente sabe que quem tá trabalhando em consultório sabe disso. Tem muitos casos aí que são escandalosos dentro de condomínio fechado de luxo. Até porque quem tem dinheiro não vai usar traduinha qualquer, né? Pode usar uma tradução criticada. E tem... A gente vê muito disso, né? O aviciar. Por quê? Querendo ou não, eu sempre falo de outra questão. Inclusive trabalhando, dando aula sobre isso várias vezes, né? Os problemas da droga, né? É econômico. Por quê? Todo viciado, ele gasta... Eu fiz as contas uma vez com um usuário de cocaína. Por semana ele gastava R$ 1.500 cento de dinheiro. Por semana. Esse é o mínimo que gasta. Que tá cheirando todo dia, que tava em mercado mesmo, usando o mundo. E vai fazer escorrerias, vai vender, vai fazer o escamal a quadra. Mas não tem uma vez com um erro. É, infelizmente, uma realidade pesada. Esse é um tema aqui muito complicado, porque ele tem vários fatores. Só pra vocês terem uma ideia. Num livro, a gente listou quatro grandes áreas. Dessas quatro grandes áreas, nós listamos, salvo eu, mas aqui de cabeça não tô lembrando, são setenta e três categorias, tá? Onde a gente consegue perceber essa complexidade. Pra fazer a pessoa entrar nesse processo. Um outro problema dos vícios que acontecem muito na sociedade, ele começa com uma negação. Você pergunta, você tá usando? Não. Guarda que dia em dia. Caríssimas vezes eu consegui reconhecer um independente que fala, eu não tô usando, não tô com problema. Aliás, essa é a mesma coisa que eu vejo que eu me mostro. Nenhum viciado, seja lá no computador, seja no comer, e nenhum viciado tem problema com nada. Quem tem problema é o pai, é a mãe, é a esposa, é o filho, é o enteado. Independente de quem não tem problema, ele tá feliz. Ele tá fazendo o que mais dá prazer pra ele. Agora, quem tá em volta, o que se dá? Tá? A maior parte dos casos que eu conheci de dependência, hoje, na sociedade, ela começa com a frustração. A vida tá uma droga, é a droga da vida. Isso aqui é vazio. Não tem sentido de vida. Não existe um porquê viver. A vida tá um lixo. Aí, o que que vai tentar? Compensar com uma folha momentânea. É aí onde entra a droga. O cara tá com problema, a vida tá rumo, ele vai beber pra tentar esquecer. Você vê que a droga, ela entra muito no sentido de compensação. Tá? Repito que, logicamente, eu tô falando algumas coisas bem genéricas, né? Cada caso é um caso. A gente analisa muito quando vai tratar o paciente, a história de vida dessa pessoa. O que que é que tá acontecendo? Por que que é que tá acontecendo isso? Mas, na maior parte dos casos, principalmente a gente que tá lidando com a saúde, o que mais me choca é o fenômeno da negação. Quase todo mundo que eu vejo entrando nisso, ele nega contra a morte. Eu pago na hora que eu quero. Não! Minha mãe tá doida, meu pai tá louco. Minha vó tá lá, tá cacá. Minha casa tá quebrando. Nos casos que eu acompanhei, é notório. A partir do fenômeno da negação, o segundo fenômeno começa a acontecer, que é a mentira crômica. Cara, é... Por quê? O que que acaba acontecendo no cenário assim? Logicamente aqui, eu tô resumindo no mais de 21 anos de experiência tratando isso, em alguns minutos. Tá? Nenhum viciado vai chegar e falar, ó, peraí que eu vou lhe dar uma copa de fio, eu vou falar, meu pai, vou cheirar agora. Onde é que você vai? Eu vou ali na casa da minha tia e já volto. Todo viciado, ele começa naturalmente a nudir, porque ele não assume que ele tem uma ligação com o lado dele da vida. Que ele vai ter que dar uma copa de fumo, dar dinheiro com o traficante. Até que eu achei muito interessante, quando apareceu um imital com a delíte, porque eu achei que foi um tapa na cara de muita gente, né? Tá? Mostrando a realidade social, que a sociedade não quer discutir. Bom... E a mentira, a proporção que ela vai crescendo, ela vai gerando um comportamento duplo, sombrio, que se arraiga na pessoa, na pessoa, e ela começa a... isso naturaliza na vida da pessoa. Como é que funciona? A pessoa já começa a criar um mundo paralelo, uma vida dupla. Tá? Na frente do papai e da mamãe é uma coisa, e sair de casa é outra coisa muito, muito diferente. Até que aí, a vida parece muito uma engrenca, né? Eu tive uma paciente há uns 10 anos atrás, que... Ela tinha uma vida dupla bem pesada, classe média alta, morando em um condomínio de luxo, mas ela estava tão deteriorada com droga, com crack principalmente, que ela estava prostituindo. Tá? E quando a família descobriu, veio tudo autônomo. O vício, a prostituição, e ela estava sendo um nível que ela estava... tomando banho de chuveirão com caminhoneiros, sabe? A coisa estava... estava lá embaixo. Ficou um choque para o pai, o pai entrou em decressão, falou, então, onde é que eu errei? Estou educando, o que eu estou fazendo? Tá? Como é que minha filha está se envolvendo nisso? Não criei ela para isso? Ela sempre frequentou a escola, sempre teve... O que é? Como é que isso vai acontecendo na vida? Por que as pessoas geram um comportamento duplo na vida, de ser um outro? A Ana deixa de ser Ana e passa a ser quem que é essa pessoa? Tá? Quem é você? Quem é essa pessoa que está aí? Um dos problemas que eu vejo muito, principalmente quando a... deixa de ser um uso explorático e passa a ser um abuso de substância, é esse cenário da deterioração do caráter. Laceando com a questão da moral, da ética, do que que é permitido, o que que pode. E, infelizmente, chegando até a questão da perda da própria saúde, higiene pessoal. A gente está vendo um fenômeno acontecendo nas cidades, isso está muito comum. com os andarilhos que estão medando. A gente anda aqui na barra de Correais, aqui de noite, principalmente, você vê o pessoal rolando o cachorro com os dedos de todos os lugares, né? Principalmente esse pessoal do TAC. Você vê gente que você fala, poxa, né? Como é que essa pessoa está vivendo indigente? Pelo vício? Pelo abuso de substância? Nós temos aí colegas que trabalham no hospital aí, principalmente com viciadas, e o crack. Os bebezinhos nascendo, todos precisando de um tratamento. recém-nascido, é doplamente viciado, é muito triste, inclusive, isso, né? Eu não recomendo para ninguém assistir, não. Vocês ficam assim, é chocante. Tá? E o que que é complicado nessa situação toda? O caráter vai deteriorando, o corpo vai pondercendo. Cadê o amor próprio? Cadê o meu respeito comigo mesmo? Até o ponto que a pessoa, a identidade dela fica corruída. Os casos mais graves que eu, infelizmente, assisti, né? Nessa vida, você vê que a pessoa perde diferente identidade de quem eu sou. O eu já não existe mais. A pessoa vira um jumbi. Tá? Ela acorda pensando droga, ela vai almoçar pensando droga, ela vai dormir pensando droga. Ela não pensa em estudar, trabalhar, beijar na boca, namorar, ter uma vida social, sair direito com os pais. Não, é droga, 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 droga. Eu repito que a droga, ela arrebenta o primeiro mandamento, uma tendência sobre todas as coisas. Dependente de quem, do meu irmão, é droga sobre todas as coisas. E o viciado, não tudo, né? Seja vício no jogo, vício em sexo, gastador compulsivo, a pessoa com compulsão alimentar. hoje tá muito comum no cenário horroroso do meu assistido aí. São viciados em jogos eletrônicos. Acabou que eu paro de estudar, ele é um becil. Menci vários, infelizmente. Eu não sou menino, não. 30, 40, 50 anos. Já passa a madrugada inteira jogando. Torna até 4 horas da tarde. Meu irmão já fez o tal de mundo dele. Sabe? Pra poder comer antes de fazer essa maratona diária. E aí? Então, infelizmente, hoje na sociedade, um dos grandes reflexos, eu falo que a droga, principalmente esse cenário entre droga e violência, é o maior efeito colateral da nossa sociedade de consumo. Por quê? No mundo capitalista que a gente tá, nós não aprendemos a cuidar, a amar, a zelar o nosso corpo físico, a valorizar o que eu falo, que é o processo de individuação, que é você buscar um sentido pra sua vida. Não? O mercado de consumo que é saber de individuação. O mercado de consumo que é materialismo. Eu fico vendo muita gente aí na área de saúde defendendo, né, essas posturas imediatistas, a pílula e não sei o quê, isso não vai envolver. No quanto você não trouxe esse indivíduo pra pensar na construção da história de vida, do fundo autobiográfico, o que é que você nasceu, pra quê? Qual é a tua missão de vida? Você tá aqui pra quê? O quanto você não cutucar a alma desse indivíduo, na sua essência, ele não vai sair disso. Eu comparo toda pessoa viciada, e toda pessoa dependente, ela na verdade é um grande zumbi, porque ela perdeu a vontade dela. Eu falo que se o prédio fosse em vida, ele tinha que ir escrevendo a ideia dele do desejo, porque as pessoas hoje não desejam mais. Nosso mercado de consumo, ele faz com que o desejo, ele aconteça pré-fabricado. Tá? Você, antes de você pensar em comprar um carro, você já viu aquele carro 15 vezes na propaganda. O que você vai comprar? Porque todo mundo comprou. Essa ausência de identidade que tá acontecendo com a nossa modernidade. o que você vai comprar aqui. Porque as pessoas vivem muito isso de indivíduo, e de não saber o que querem. Então, o cara tem a educação de tocar violão, ele resolve fazer direito. Vai ser um aficionado direito infeliz, um péssimo advogado, vai adivinando. Além de chato, enjoado, depressivo, vai ser cachaceiro. Ele odeia o trabalho dele. Ele sempre adiu. Essa é a realidade da nossa sociedade de consumo. Seu filho tem vocação para tocar pianga, você manda ele virar escrivão, tabelião. Lógico, ele vai ter que tomar muito remédio do outro lado, pra tentar bafar no coração dele a frustração que ele tem. Eu falo que hoje, se a gente recorre às drogas, que sempre tiveram na história da humanidade, se a gente fizer uma análise das culturas indígenas, desde a história da antiguidade, sempre existiu. Jesus tomava vinho. Agora, é diferente, né? Você tem... Qual que é a grande diferença? É você usar a substância e ser usado por ela. Moderação. A pessoa com tendência a ver qualquer tipo de dependência, ela não consegue parar. Ela não vai tomar uma taça de vinho, ela não vai tomar um cálice, ela vai tomar a derrinha inteira. E ela não fica contente enquanto não fugirá no pé de todo mundo. Isso quer ver qualquer outro tipo de substância. A gente não vai tomar uma capola demais e fazer mal. Qualquer substância em excesso vai fazer mal. É tão interessante, né? Hoje, principalmente os vícios, tem estudos fantásticos mostrando como é que essas substâncias atuam no cérebro humano. Tem pesquisas mostrando isso. É terrível. É terrível. Por quê? Não adianta a gente ir para analisar e falar não tem nada, não acontece nada, vamos liberar, sabe? Mas, gente, o Brasil não tem estrutura hoje de tratamento na área de saúde para legalizar mais nada. Porque hoje nós temos 10 milhões de pessoas imersas em vícios, seja o vício eletrônico, as pessoas que estão ficando obesas porque não conseguem controlar uma função alimentar, as pessoas que estão ali viciadas em jogos eletrônicos, os gastadores compulsivos. A gente vê essa realidade constante. Os viciados mesmo em substâncias, seja em drogas lícitas e drogas ilícitas. a realidade nesse sentido é muito triste. Por quê? É uma realidade que gera em todos nós uma tensão. Dizer que esse é um tema até difícil de a gente brincar, porque assim, ele é tenso, ele não é um tema tranquilo. Nunca foi, nunca vai ser. Porque a gente está falando de morte. É, as dependências, elas reavivam uma função de morte. O Freud estudou lá atrás. Em vários fatores, primeiro pela autodestrutividade, segundo pelo risco, descuido. É, tem muita gente morrendo, não é porque o cara era um grande usuário, mas é porque tinha um moleque bebê ontem mais numa festa, pegou um carro, entrou na contramão e se enfiou debaixo do caminhão. Ele era um bêbado? Não era um bêbado, mas um dia de vacilo já era. E isso a gente vê quantas vezes. Isso. É, os acidentes automobilísticos, você vê o que virou na sociedade, o recuo que foi, quando inventaram uma lei seca. Não pode ter o direito de beber que virou uns eternos sem na sociedade. Eu sou favorável sim. Quer beber? Você quer enxergar? Paga um táxi, pelo amor de Deus. Não mata os outros. Não seja inconsequente, não seja responsável. Você quer se matar? É um direito seu. Só que você não precisa sacrificar a vida de outros. E o problema da dependência é que ele abre essa porta dessa discussão anótica. Tá? E de uma forma que não é legal. Infelizmente, eu bato demais na tecla, porque a maior parte dos casos que eu vi, das pessoas que estão viciadas, ele nega até a morte que ele tem problema, porque ele está vivendo um princípio de prazer. Tá tudo legal, tá bem, meu pai que é chato, minha mãe que é clareta. Não tem nada disso, não. Nunca vou esquecer uma mulher falando que o marido queria apresentar um traficante para os filhos. Não, não é chegada, não é chegada, gente boa. Inversão de valores. Tá? É a naturalização, inclusive, do processo da violência. E que hoje está muito comum no nosso Brasil. Esse é o cenário do nosso coletivo diário. É, nós estamos aí sofrendo furto quase todo dia. Estava brincando aqui esses dias. Tinha um computador furtado, como o prejuízo do encargo também teve, o fulão também teve. Eu falei, uai, pô, o que que é? É festa? O que que é isso que a gente está vivendo? Você dá pra ver com o seu homem lá na rua, te arranca o braço fora pra levar aquilo. E pra que que é? O que que essa pessoa que está furtando? Pra que que ela está fazendo isso? É pra levar arroz e feijão pra casa? Ah, é um trabalhador morrendo de forma aí, que tá desempregado, que tá precisando comer? Não é. A nossa sociedade, infelizmente, ela nega, ela não quer lidar de frente com a realidade que tá aí. E é o que a gente tem visto. Essa esposa uma violência urbana que tá aí pegando toda a sociedade, ela tá associada a esse fenômeno. infelizmente. Eu não tô vendo por onde melhorar a proporção que você hoje, tirando a sociedade que tá se organizando pra fazer o tratamento bioparticular, se você tiver, no caso de uma pessoa grave, dependendo do governo, você tá no salvo. porque não existem leitos pra tratar da forma que a população demanda que piga de na rua. E tem. E graças aos nossos políticos não vamos ter. Eu não vejo uma política no Brasil, hoje, pra realmente enfrentar de frente as drogas. A sociedade que vai ter que se organizar, quem sabe, depois que a gente tirar toda essa coja que tá aí, trocar todo mundo, a gente consegue começar a pensar em alguma coisa. porque com esses políticos dessa geração, não vai ter nada. Porque a visão deles é distorcida. E é um problema muito, como eu já falei, eu tô resumindo aqui. Todo esse tempo que eu tenho de esquecer da área, em alguns minutos. Eu bato muito na matéria, claro. O dependente, muitas vezes, ele é vítima de todo esse sistema. Eu conheci vários que queriam largar, inclusive. Que largaram. Que largaram, inclusive. Mas com o quê? Com tratamento, com orientação. É, normalmente o tratamento, ele é psiquiátrico, ou entra terapia junto, a análise tem que entrar junto. É, tem que ser profissionais qualificados, não é qualquer um que sabe tratar as dependências. E uma parte desses tratamentos que é oferecido, que o governo oferece, gente, é tudo cascata. Porque a própria política criada pelo governo, ela tá distorcida. Principalmente no campo que eu não vejo, por exemplo. Você dá um exemplo só das distorções. Ah, a gente pode fazer desintoxicação em casa. Eu acho isso um crime com a família. Veja aqui, a crise de abstinência, dependendo da droga, principalmente cocaína, crack, a pessoa por causa da educação dela, ela mata. Conheço vários casos aí, né? Conheço um pai, o pai foi esfaqueado, tentando segurar o filho viciado no prato. Deu a chama da nóia pro moleque. É, deu a risa de abstinência. O moleque almoçou na carteira do pai pra pegar dinheiro. O pai falou, não vai pegar dinheiro, não vou dar dinheiro pro serviço. O moleque foi na cozinha pegar o papel e falou, não vai. Não matou o pai, não matou o pai. O pai era forte, pedreiro forte. Ele conseguiu curar, mas machucou bastante. Ele lutou com o mundo, desarrou com o mundo, com o camosseta da rua. Tá? São ancestrais que a gente vive. E aí? Infelizmente, tá? E aí vai falar que a pessoa é totalmente ruim. A pessoa não é totalmente ruim. Ela não consegue mais controlar a ideia instintiva. Por quê? Falta espírito, falta coração. Eu volto pra ideia de um zumbi. E dentro desse cenário todo, a gente tem um conflito que é todo o transtorno de ansiedade que surge com o mundo, que a gente vive muito na sociedade. Pessoas tão ansiosas, pessoas tão humilhadas, elas tão... Existe uma dificuldade natural sobre a questão do autocontrolho. Né? As pessoas têm dificuldade hoje de conseguir se perceber. Quem que eu sou? O que que eu quero? Né? É tão gritante. A maior parte dos meus pacientes hoje eu perguntei, o que que você quer da sua vida? E invariavelmente a primeira resposta é, não sei. O que que você tá fazendo aqui nessa vida? Ah, tem muita gente que acha que a vida é um chão por cento, é fazer roupa, é curtir na praia. Essas coisas são boas. Mas isso aí não entrevinha dentro de todo um cenário de uma vida que você tem que construir, através de uma carreira, de uma profissão, de uma vocação, de uma ideologia pessoal, e que pode, em algum lugar, inclusive com uma ideologia social, deve, até porque a pessoa que tá buscando a indivíduação dela, ela vai ter responsabilidade social, ela vai ter naturalmente ética, porque ela vai ter comprometimento com a felicidade dela através do outro. A genuína indivíduação, ela passa por aí. E o interessante é que o fenômeno dos vícios, ele rompe totalmente esse ciclo. Porque esse cenário de realização, ele passa a ser projetado no contexto da droga. A droga passa a ser realização na vida da pessoa. Você tá um exemplo simples, claro. O cara que gosta de beber. O que que ele vai fazer assim? Ó, hoje à noite, né? Quinta-feira à noite. O que vai sair daqui? Dá uma passada nesses botecos aí, que você vai ver do que eu tô falando. Hoje é quinta-noite. A gente sai da cidade olhando, tá cheio de boteco montado. O problema é boteco. Eu vou em boteco, por exemplo, de vez em quando. Você entra, tá? Converso. Mas a minha vida não é isso. Aliás, pra mim isso na minha vida não tem importância nenhuma. Mas tem gente que se não for no teto, ele morre no coração, ele dá no fato. O desespero dele. Por quê? A bebida tá no centro da vida dele. Tá? Ele não consegue sair disso. Então eu bato muito na tecla, né? Que todos nós, hoje, direta e indiretamente, a gente tem que se conhecer. O que que é você? O que que você tem na sua vida? Onde é que você vai? Um manejamento de vida mesmo. Ó, onde é que a gente tá trabalhando com cinquenta anos? Aos oitenta, a gente tá fazendo o quê? Setenta anos. Nas coisas mais importantes da vida da gente, as pessoas estão ansiosas. Porque elas perderam o fogo sagrado delas. A essência delas. Aí o cara, repito, o cara tem talento pra tocar violão, ele vai fazer um concurso pra ele era burocrata do governo. Tudo bem, às vezes ele pode até fazer isso pra subsistir. Se ele conseguir tocar violão de noite, os intervalos, compensar... Maravilha! Mas o problema vem a partir das pessoas. Abandonam o próprio sonho. Não seguem a própria vocação. Muitas vezes influenciado pelos pais. E aí a droga da vida vai exigir uma droga pra compensar a droga da vida. Isso vale pra calorante. Isso vale pra qualquer coisa que funcione, no sentido de travar você. Paralizar. Então, o grande problema da droga pra minha sociedade não é o cara gostar, sei lá, né? É só naquela droga e se sentir bem com aquilo. É a paralisia. É a paralisia. É o trago da vida. Gente, eu comecei aqui em Coiânia, alguns bateristas que eu conheci mais fantásticos na minha vida. Era um rapaz que morava até lá no jamão. O cara tocava uma bateria que era uma coisa fantástica, fora do condicional. Até que você podia pegar o rapaz e botar em qualquer panda famosa no exterior, o cara ia atrapalhar um minuto. E o que que aconteceu na vida dele? O cara acabou com a carreira dele, não sei não, com droga. E o rapaz talentosíssimo. Talentosíssimo. Os melhores músicos que eu vi na minha vida. Acabou com a vida dele, com droga. Não virou meu ladrão. E aí? E aí era um dos caras que fazia uma racha, que defendia, que ia pra rua e falava que não tinha problema nenhum. Aí depois você vê a história do cara, sete internações. Entendeu? E aí? O que que vira? Pra que que vira? Então, eu bato muito na técnica, inclusive falando pra outras pessoas que não tem, a gente não pode deixar a vida, a gente vira uma droga. Resgata o sentido da sua vida, resgata a força que você tem com alguma coisa. Todo mundo tem um hobby, todo mundo tem uma vocação. Um gosta de cantar, o outro gosta de pintar, um gosta de consertar a carma. As pessoas tem um domo. Nós temos que levar a questão dos domos a sério. Gerar uma perspectiva de educação pelos domos, pelas habilidades. Não tratar a nossa educação simplesmente como uma saropa de senso comum. Pra poder pensar em repetir esse fenômeno da droga que tá no nosso mundo. Até porque com mais essência, a droga deixa de ser importante. Os trabalhos públicos que a gente faz no consultório, no analista, no psicólogo, tudo, é esse? A gente trazer de volta pra pessoa, o que que é que você tá querendo pra sua vida? Se a pessoa tem uma vocação pra ser médica, e ela tá usando droga, a medicina vai ter que falar mais alto. Trazer de volta a pessoa pro caminho dela. E assim, devido a ir trabalhando também, graças a Deus, surte efeito. Fuxou. Mas o que não tem droga é que o problema com droga é que não tenha cura. Existem tratamentos com alguns motivos. Se fizer o tratamento, ou vários casos, quando a pessoa está usando muito forte, tem que interprar. Deixar interprar numa temporada, depois faz tratamento com o consultório. É um tratamento bem feito, tá aí, doutor. O problema não é hoje. É que é tratamento de um independente químico é caro. Uma química que presta hoje, você não consegue por mês químico e químico mais por mês. Quantas famílias tem esse dinheiro? Não tem. E aí? Tá, então? Eu acho que já falei demais. Quem quiser depois ter um livro, tem uma editora chamada Clube de Autores. Se vocês digitarem o nome lá na rede, né? Os Filhos do Silêncio, tá lá o livro. Editora Clube de Autores, é barratinho. Vendo digitalizado, tem... E fala toda a experiência na nossa nessa área, né? O que a gente vem fazendo, o que a gente... Principalmente nessa fase que a gente tava, principalmente na penitenciária. Fala o que hoje, gente boa pra tratar, e tem excelentes tratamentos hoje no Brasil. Eu lembro, toda a gente tem vontade, realmente, de resolver o problema. Tem uma política de Estado, tem uma política federal, tem uma política municipal, né? Pra realmente encarar a gravidade do problema. Eu fingi que não tem nada acontecendo. Tá? Eu vou pedir pro pessoal que tá aqui hoje, eu vou ficar... Eu vou deixar lá umas perguntas, o pessoal fazer com o vídeo, com o cara. Manda pro WhatsApp, a gente responde na página lá do grupo. Do grupo de face. Tá? Que a gente faz uma continuidade aqui do trabalho. Eu tô querendo deixar essa coisa de dúvidas mais pra lá. Nosso grupo de tropa, se vocês comparem. Tá? Quero agradecer a presença de todos nessa noite de chuva. Tá? Pra que a gente volta, mês que vem, ter outra palestra, semana que vem, ter tratamento. Tá? Semana que vem, a gente tá aqui de novo.